Olha só pessoal, que oportunidade de ouro trazendo pra vocês aqui. Vestidinhos aqui pessoal a partir de 13 reais. Lembrando que a gente tá na época de festa junina, se aproximando. A hora de comprar o estoque, botar no manequim, enfeitar a tua loja, é agora. Então não perde tempo não e liga pra gente aqui. A partir de 13 reais apenas. Gatinho e gatinha pessoal, plus vestidos aqui infantis. Olha só o telefone. 81 Pernambuco, 9 na frente, 9305, 47 e 53. Olha só que coisa mais linda. A partir de 13 reais pessoal, vocês estão cumprindo com a gente. Temos vestido e também temos esses conjuntinhos aqui. Olha só. Uma brusinha aqui show de bola, um vestidinho daquele jeito pra deixar a sua criança bem bonita. Pessoal, muito bonito aqui. Olha só esse detalhe aqui. Olha só que lindo. O momento de comprar a pessoa é agora. Enfeita teus manequim, deixa tua loja daquele jeito. Lembra que toda escola vai ter as faixas juninas, 30 dias de forró. E quero ver todo mundo daquele jeito. E também tem outras oportunidades que a gente tem aqui, ó. Os vestidinhos aqui diferenciados de tudo. Olha só que legal. Muito legal aqui, ó. Que bonito. Olha, temos até um chapéuzinho. Vamos botar o chapéuzinho da moça aqui. Olha só que fofo. Que fofo. Olha como ficou legal. Pessoal, temos essas brusinhas aqui, escondentinho. Olha só que bonito. Olha só que bonito. O primeiro que encheu a parte aqui, ó. Ai, eu tenho 36 ali. Muito lindo aqui, ó. Tá vendo que lindo? Eu tenho que lindo. Eu adoro quando eu passo aqui, que é bem bonito aqui, ó. Bem organizado. O primeiro que encheu a parte aqui. Vem pra cá, pessoal. O nosso forte aquário nesse momento é aqui. Ô, mãe, a partir de quantas peças pedindo pra entrega pras cursões? A partir de 20 peças. 20 peças. Que decidação ela tá trabalhando? Viz Colino. Pessoal, tá aí, pessoal. O contato nosso, olha aqui. Gatinho e gatinha, pessoal. Plus, vestido juvenil. Um precinho ótimo demais. Vocês viram o contato a partir de 20 peças. O nosso Instagram tá bem aqui. Vou botar bem abaixo do vídeo pra vocês irem lá e seguirem a turma. O telefone é 81 Pernambuco, 9305-4753. Se quiser marcar a presença aqui, é muito simples. Calçada Miguel Arras, setor verde. Rua El, o banco aqui é o 104 e o 105. Então, tá entrega aí. Mais uma oportunidade de vocês ganharem dinheiro. Lembrando, pessoal, que eu trouxe o vídeo. Eu vou entrar vendo esse contato pra gente dar o carinho nos conhecedores. Leva assim pra quem tá começando. Notar o seu lote, ganhar o seu dinheiro. E, é claro, ligar pra gente sempre. Como eu sempre falo, a gente é o Dubai das contradições, tá bom? Então é isso. Olha só que mercadoria linda aqui. Esperando vocês ligarem pra gente aqui. Show de bola. Olha só, viu que mercadoria linda? Tá bom? Tá bom. $ solar, guys. Alei?